Salve meus amigos do YouTube, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o divisor de carga A gente que tem no carro a bateria do carro E lá atrás da caçamba a gente tem a bateria estacionária Que é o nosso kit elétrico da casa Então o que acontece, como a gente usa o carro pra carregar essa bateria E como vocês viram no vídeo passado A gente tinha o disjuntor no console No qual depois que a gente liga o carro A gente acionava aquele disjuntor Então quando você aciona esse disjuntor Aí sim começou a passar a carga lá pra trás Mas algumas vezes a gente acabou esquecendo esse disjuntor ligado E deu a partida no carro Isso estraga a bateria Isso é muito ruim Então eu vou mostrar pra vocês uma forma legal De fazer isso daí Essa função automaticamente Isso aqui é um divisor de carga O que acontece Esse sistema funciona da seguinte forma Nós temos 4 pinos aqui Esse pino aqui a gente vai ligar o terra Vamos ligar aqui Que isso vai ser parafusado na lata Tá Esse aqui nós vamos ligar no pós-chave do carro Esse fio aqui vai direto na bateria Ou seja, no alternador Esse fio E a bateria aqui vai pra bateria estacionária Legal? Quando a gente ligar o carro Ele vai simplesmente Após você ligar o carro Vai simplesmente ativar aqui Quando isso aqui entra em contato com esse Isso aqui é um relé Essa peça aqui Ele faz como se fosse um curto-circuito Tem uma bobina aqui dentro Que empurra um pino pra cima Onde faz o circuito funcionar Entre um e outro Vamos lá Aqui eu fiz o desenho do relé Mais ou menos vai estar lá Então o relé Esse relé especialmente Ele é um pouco diferente daquele relé comum Então esse relé tem dois pinos pequenos embaixo E dois grandes em cima Dentro dele Ele tem um circuito dentro dele Que quando se coloca energia aqui Magnetiza Ele sobe um pino Vamos lá Olha só Então Quando eu ligar o carro Entro pra chave Esse aqui é o negativo Tá na massa do carro Tá Então esse aqui tá na massa do carro Legal Quando eu ligar o carro De imediato Ele já joga os 12 volts aqui Como tá o negativo aqui Ele magnetiza E joga esse T Que aqui tem um T Tá É desse jeito Joga esse T pra cima E aí ele faz a união Desse cabo com esse Qual cabo que é esse Esse cabo aqui é o cabo do alternador Tá E esse aqui É o que tá indo pra bateria estacionária Ou seja Quando eu virar a chave do carro Eu energizei Subi o T Ele começou a carregar Minha bateria estacionária Quando eu desligar o carro O T desce Ele interrompe Ele interrompe aqui Esses dois caras aqui Não tem mais contato Ou seja Se eu parei o carro Desliguei Eu posso ficar usando a bateria estacionária Por quanto tempo eu quiser Que ela não vai puxar a carga do alternador Isso Esse relé é bom pra isso Nesse sentido de você ter uma Uma precaução também E Pra não gastar a bateria do carro E também Eu vou mostrar pra vocês Agora Depois dessa demonstração aqui Vou mostrar pra vocês O que que é interessante Quando você dá a partida no carro Ele precisa de um tempo Pra energizar esse cara aqui Tá Então vamos colocar um minuto Então Eu vou colocar um minuto Tá Eu vou Eu tenho uma pecinha Que eu vou mostrar pra vocês Que quando eu ligar o carro Ele vai Eu estipulo o tempo Que eu acho que deve ser necessário Vou colocar um minuto e meio Tá Então eu liguei o carro Após um minuto e meio Ele joga O O O Doze volts aqui Ele vai energizar esse Kit E aí vai começar a carregar a bateria do carro Dessa forma Eu tirei o pico do arranque Tá Então eu liguei o carro Legal Tirei o pico do arranque Aí depois de um minuto e meio Ele liga o meu circuito todo aqui Vocês vão ver isso com a gente Não é só pra quando você vai ligar o carro Não ter problema com a bateria estacionária Também tem um outro problema Que a gente usa no camping Se a gente deixa aquele disjuntor Que vocês viram ligado E a gente tá usando a bateria estacionária Ele também O que que tá acontecendo? Ele esgota a bateria da casa Que é da barraca né E automaticamente Como tá ligado o disjuntor Ele vai buscar a bateria lá da frente Ele esgota do teu carro Quando você vai ligar o carro Não tem bateria E essa função aqui Também é pra isso Ou seja Quando você desligou o carro Ele parou de carregar a bateria Então isso é importante Para as duas coisas Para não estragar a bateria Estacionária E para você não acabar Com a tua bateria do carro Na hora de ligar Vou mostrar pra vocês depois Como que eu liguei isso no carro Eu tô fazendo essas instalações aqui Como a gente mora em apartamento Eu preparo tudo aqui em cima Desço Aí eu instalo isso no carro Eu vou mostrar pra vocês Como é que vai funcionar Olhando aqui nessas laterais Onde eu posso Fixar essa peça aqui Um lugar melhor Seria no pezinho da bateria E nesse parafuso aqui Então eu vou colocar ele aqui Esse fio aqui Que é o da bateria estacionária Vai vir pra ele E esse aqui Vai ficar aqui Então É isso Porque eu tava procurando Por aqui Por aqui Por aqui eu não consigo E também o fio vai ficar Muito longe da bateria Né Aí a melhor opção mesmo Foi aqui Poderia até colocar aqui também Mas aí vai ficar O fio só tem uma passagem só Então Vamos colocar ele Ali Já fixei O O relé Aqui eu passei o cabo Esse cabo aqui Tá indo lá pra trás E o outro Vem pra cá Pra bateria Tá Agora o que que eu vou fazer Eu vou levar esse cabo aqui Ó Lá pra dentro da cabine E vamos fazer a ligação E vamos testar Vou mostrar pra vocês agora O temporizador Isso aqui Esse sisteminha que eu fiz aqui Ele vai entrar antes do relé Tá Então quando eu virar A chave do carro Vai energizar Essa pecinha aqui Ele vai contar O tempo que eu quiser Que eu coloquei Um minuto Mais ou menos Um minuto e meio Após esse Um minuto e meio Ele manda a carga Pro relé Que vocês viram agora Pô E aí sim Começa a carregar a bateria Com isso Eu vou ter o retardo E não vai Dar o pico De arranque Lá pra bateria estacionária O que atrapalha Muito E como ele estraga Demais a bateria Vem cá pra vocês Como é que funciona Isso aqui Esse é o sistema De retardo Que eu mostrei pra vocês Essa plaquinha Eu colei ela Dentro de uma Caixinha de Fita isolante Tá Olha como funciona ela Positivo Negativo Esse é um reset Esse é um positivo Esse cara aqui É o slip Ele vai funcionar De uma forma E o verde de outra Vou explicar pra vocês Como funciona Olha só Quando energizar Quando esse positivo E negativo Esses dois positivos Podem ficar juntos Tá Esses dois aqui Quando você virar O pós-chave A energia Vai vir pra cá Tá E aí Nesse jumper Aqui ó Eu tenho o jumper Aqui ó Tirando aqui ó Segundo Minuto E hora Eu vou colocar Em segundo E aqui tá O tempo de Cinco Dez Até cinquenta Então Cinco segundos Quando energizar Esse kit Em cinco segundos Esse relé Joga pra cá A energia Um doze volts Tá Beleza E aí Que vai ser Aquele processo Que a gente conversou Pra que que serve Esse azul É o contrário O azul Serve pro contrário Se você quer Desligar uma coisa Que está ligada Após alguns minutos Aí você vai usar o azul No meu caso Eu não vou usar o azul Pra que que serve O branco Esse branco aqui É pra dar um reset No sistema Não vamos usar também Por exemplo O carro tá ligado E aí eu quero Que faça a contagem De cinco minutos De novo Aí eu venho aqui E encosto ele Tanto no positivo Ou no negativo Ele vai dar um reset Vamos ver funcionando Isso aí Eu vou mostrar pra vocês Como funciona Isso daqui O que que eu fiz Eu coloquei Uma lâmpada de LED Ligada no sistema Tá Isso aqui é como Se fosse um relé Tá Então Após cinco segundos Que eu ligar o carro Ele vai Ligar o O relé Vamos ver como funciona Aqui eu coloquei Um transformador De 12 volts Simulando a bateria Do carro E aqui eu tenho Liga e desliga Também que eu coloquei Então quando eu colocar Ligar aqui É que eu dei a partida No carro Ele vai contar Cinco segundos E ele vai ter que Acender essa lâmpada Vamos ver como Funciona isso na real Liguei o carro Ele tá contando Ligou Entendeu Esse funciona É assim que vai funcionar Ou seja E ele vai manter direto E aí ele mantém O relé ligado Carregando a bateria Do carro Tá Quando eu desligar O carro Todo o sistema Desliga Desse jeito Eu não tenho mais Preocupação de ficar Liga a chave O disjuntor Pra carregar lá atrás Dei a partida Com o negócio Ligado Então acabou O meu problema Tá tudo automatizado É assim que a gente Vai fazer Beleza Agora quando eu ligar Esse kit Todo no carro Vocês vão ver Como vai funcionar Que a gente tem Um reloginho Vou mostrar pra vocês Isso funcionando legal Vamos ver No nosso computador De borda Aqui Como funciona Vou ligar o carro Após um minuto Ele vai Começar a carregar A bateria Vamos ver Então aqui Ele tá com Olha lá Liguei o carro Então Esse aqui É o quanto Eu sou os amperes Aqui é a voltagem Do alternador Tá Agora Agora vamos ver A hora que ele Começar a carregar Aqui em cima Vai começar a marcar Vamos ver Aí ele sobe na hora Faz um estalinho E ele começa a subir Vamos ver Ele vai sozinho Eu programei pra Pra ele Começar a carregar Após um minuto Viu Começou Deu um minuto Ele começa a carregar Pronto É essa a ideia Vale Vale